Galera, vídeozinho rápido aqui pra vocês Aqui o Honda City Certo? Eu não vi o ano dele aqui ainda O cliente Tirou a bateria, trocou a bateria E apareceu pra colocar o código Ela não sabia Ficou tentando adivinhar o código Certo? E Acabou travando o aparelho Tem aqui no manual Uma tentativa de erro Você tem que esperar um certo tempo Na segunda tentativa Você tem que esperar 20 segundos se eu não me engano Ao inserir Dos 5 códigos incorretos Código 1, espera 3 segundos Sem pressionar nenhuma tecla Até o LCD Entrar em código, agora o código será inserido novamente É possível inserir até 3 códigos Certo? Você pode errar até 3 vezes Aí ele vai aparecer Esse código de erro 1 Código de erro 2, código de erro 3 No caso aqui a gente está no código de erro 3 Certo? E o código de erro 3 Após a terceira tentativa O rádio será bloqueado É o que aconteceu aqui O rádio está bloqueado Você aperta qualquer botão aqui Ele não sai do canto Certo? Está bloqueado Qual é a solução? Será necessário Desconectar o rádio Ou a bateria do veículo E esperar por 20 segundos Para que seja Restaurada a possibilidade De inserir o código Novamente Pessoal Então está aí 20 segundos Então está aí 20 segundos Como vocês podem ver Já deu certo Entra o código Já saiu da mensagem de erro Aí agora para a gente não errar Vamos olhar no manual Não tem mistério nenhum pessoal É só ler no manual Está aqui como você vai inserir Introduza o primeiro dígito Ente C será mostrado O primeiro dígito pessoal É 4 Então eu já apertei ali no 4 Faça o segundo dígito Então o nosso segundo dígito É 3 Ele não mostra o número Aqui na tela Certo? Nosso terceiro dígito É 6 Vamos lá Nosso quarto dígito É 1 E o nosso último dígito É 6 novamente E está aí o rádio desbloqueado Certo pessoal? Simples Só é ler o manual Se você for ficar Querendo adivinhar Ah eu sei Eu sei Eu sei Porque eu tenho Eu tenho Como é que o pessoal diz? Experiência com isso aí Meu amigo Experiência não vai lhe fazer Adivinhar como é que é Que coloca um código Num carro desse aqui não Você pode muito bem Ver o código aqui E querer introduzir aqui Nos números Achando que é assim E não é Não vai ser Esse carro aqui é diferente Então está aí Vamos botar aqui O pendrive da cliente Para ver se realmente Funcionou O pendrive dela aqui O USB Red Já está lendo Tá aí pessoal Feito O desbloqueio do rádio Valeu Segue Curta aí pessoal E aí